E voltamos com mais Battle Sector. Galera, é o seguinte, eu mudei aqui os soldados, né? Não mudei tantos, eu coloquei o Blood Angel aqui pesadão, o Exterminador de Ataque, que é porradeiro, tem as garras foda. Ficou sobrando aqui porque eu não consegui adicionar mais personagem, então ficou faltando uns pontinhos. Vamos lá, vamos aprimorar, vamos pegar a granada. Como é que pega a granada? Tem que pegar isso aqui. Puts, pra pegar a granada tem que pegar primeiro o bônus ali, mano, aí é sacanagem. Tá, vamos lá. Aqui é 3. Eu não vou pegar mais nada, na moral. Tática de Battle Line é só o que eu vou querer aqui. Dano à distância, dano básico. Depois eu vou pegar a granada e vou estar focando os Marines, né? Vamos lá. Confirma aqui. Vamos pra próxima missão, rearmar e reabastecer. É desculpável que o irmão Ataqueiro se apresentou de uma posição de maldade. Isso é muito diferente do que um Blood Angel é normalmente apresentado para a Sanguinary Priesthood. Eu tenho esperado que a primeira impressão não se mantém sobre esses primários. In fairness, Brother Ataqueiro's disregard of our new brothers does himself no justice either. Ele overlooks their potential and sees only Vat-grown test subjects with no worldly experience. I understand the root of the priest's skepticism. A century ago, I also would not have claimed any brother who would not sup from the blood chalices. But a century ago, I would not have believed that I would see us rescued from the brink of extinction. By Primark Gilliman, no less. Brother Ataqueiro's concern is that I would throw us headlong into death as some sort of penance for this guilt that weighs me. I am honor-bound to avenge my company, brother. But I know that we must act pragmatically. Pentasio had the skill and experience of a dozen full-blooded assault marines with him when he was bested. We would take this opportunity to retrace Brother Ataqueiro's footsteps and rearm our cells prior to breaching the infestation site. There are few problems that cannot be sold with a plasma weapon, in my experience. Ok. Vamos lá, então. Simbora. Simbora. These scattered remains have little left to recover. I doubt there is much here I can harvest. This is more than mere execution. The alien will suffer for this butchery. Yeah, man. Não tem mais o que colocar aqui, não. Já tá todo mundo aqui. Vamos lá. On Balfoura I was born. And should the emperor will it, on Balfoura I will die. Vamos a nossos mochilinha jato. We are the lord of the assault doctrine. Eu acho que eu vou pular aqui no meio. Na real, vou pular aqui do lado, vai. Porque eu não quero pular num lugar muito ruim, não. Vamos lá. Pula aqui. Ah, vem aqui no meio com o grandão. Esse esporradeiro aqui vem aqui no meio também. Vamos lá. Cercamos todo mundo já. Ah, pra cá. Vamos lá. Vamos lá. Talvez fosse melhor atirar, mas o... O socão finalizou os caras aqui. Vamos lá. Morreu. Ótimo. Nós somos os sons do Sanguíneos. Com precição, irmãos. Bufa. Será que é certa? Maluco. É um buff que vale super a pena usar esse buff aqui, hein? Vamos vir pra cá. Vamos vir cá pra frente. Vale a pena atirar aqui normal. Vamos lá. Aê, morreu tudo. Caramba! Porra, não precisei fazer nada. Nada de mirabolante. Deu pra matar todo mundo. Vamos vir pra esse lado aqui. Vamos vir pra esse lado aqui. Acabou. Vamos lá. Ah lá. Chegou os malucos do veneninho. E tem alguma coisa por aqui lá. Ah não, são só dois aqui. Tem gente vindo de todos os cantos ou é só daqui de cima? Parece que é só daqui de cima só. Opa, daqui do lado também. O inimigo acha que ele pode ficar além de nosso alcanço. Sergeant, o Capitano Matano disse que poderá encontrar você aqui. Nós temos sido sentidos para ajudar com a sua recuperação. O apoio é bem-vindo. Beleza. Um Speedster veio ajudar a gente. Eu vou recuar com esses caras aqui. Vou ficar na minha aqui. Vamos vim cá pra frente. Tem dois veneninhos aqui, né? Aí é foda, hein? Já foi um. Vou atirar de novo. Beleza. Desce aqui. Desce aqui. Míssil na cabeça desses caras... Ali embaixo o cara tá no cover, né? Vamos lá. Não, vamos só atirar. Aê. Valeu a pena. Dá pra atirar míssel também, não dá? Não, não dá. A gente tá sem ponto de ação. Não, pera. Não, pera. Custa zero. Por que que não dá pra atirar? Por que que não dá pra atirar se custa zero? Ali embaixo dá. Hum, beleza. Beleza. Meio que dava, mas o caminho... O caminho da trajetória tava ruim aqui. Esses aqui tão meio que protegidos, né? Vamos lá. Puxa, tira. Beleza. Matamos os de trás. Sobrou só os da frente. Que era um problema. Ainda falta usar esses caras aqui fortões, né? Vamos vir cá pra frente. Vamos vir aqui com esse cara aqui que cura. Caso precise curar, a gente já tem um suporte aqui pra fazer isso. Vamos meter dois Overwatches aqui. Aqui na frente. E aqui na frente. Vamos lá. Não tem mais o que fazer, galera. Vamos lá. Olha. Não matou ninguém, hein? Matou um. Valeu a pena. Hum, tomou. Ah, valeu super a pena. Tentou passar pelo exterminador, se fudeu. Nossa. Maluco. Vale muito a pena. Vale muito a pena ter essa unidade aqui. Vamos lá. Cadê nossos inimigos? Eles subiram aqui. Nossa, cara. Entrou na área de controle e se fudeu, maluco. Não tem essa, não. Eeeh. Mais dois grupos aqui. Tem mais inimigo vindo aqui atrás? Nossa, eu não tinha visto. Agora que eu vi essas unidades aqui, cara. De velocistas. Speeders, né? Speeder. Eu não tinha visto essa unidade de speeder, mano. Eu vou ter que subir aqui com eles. Beleza, cadê os speeders? Soldados, ataque rápido, elite. Ele anda seis, ó. Cinco. Quatro. Cinco. Seis. Vamos lá. Eu não tinha visto que tinha isso aqui. Neve um scout? Ok. Vamos mirar aqui pra frente, né? A gente não sabe se vai ter inimigo aqui, né? Então mira pra cá, pra baixo. Rapaz? Essa falha é muito foda, né? Vem pra cá. Vem cá. Atira. Morreu tudo. Não vou mais fazer nada aqui, não. Vamos vir até aqui. Eu posso bufar quem eu quiser com isso aqui? Sanguíneus guia em cada ataque. Precisão corpo a corpo. Buffei. Vamos lá. Caramba, esse ataque... Eu acho que foi um overkill isso aqui. Não precisava de uma bufar isso aqui, não. Vamos vir pra cá. Quando o dia é escuro, nós prevalecemos através do controle. Pula bem aqui, irmãos. Pula bem aqui. Vamos lá. Aí a gente flanqueia os inimigos aqui, né? Vamos bater aqui. A Swarm não tem direito de viver. Perfeito, mano. Eu posso até andar dois, né? Acho que eu não vou andar, não. Bate. Primeiro eu vou eliminar os que estão aqui na frente. Depois eu vou andar. Rufa, atira. Nossa, exterminados. GG. Anda até aqui. Enche de tiro. Qualquer coisa que o Angelo requer. Ótimo. Pra frente. Assault Terminators. Prontos para ação. Vamos lá. Não precisou nem atirar aqui, mano. Vamos só subir aqui. O depósito de munição é aqui em cima, né? É, bem aqui. Os Speedsters podem vir pelo lado aqui. Ótimo saber disso. Quem falta andar aqui? Não tem mais ninguém pra andar aqui. Vamos fazer um Overwatch aqui embaixo. Nunca se sabe se vai vir alguém aqui. Ótimo. Ótimo. Andou, tomou, irmão. Devia ter ficado quieto ali na tua. Hum, inimigo atrás. Pegaram a gente pelas costas. Pegaram a gente pelas costas. Aí é foda. Eu sabia que ia vir gente aqui. Ah, recuou. Otário. Opa. Aqui em cima. Os Speeders eu vou mandar pra cá. Não tem por que mandar pro outro lado. Vou mandar vir pra cá, pra cima. Opa. Overwatch? Ah. O cara atirou em mim. Não adianta. Acabou? Ah, não. Tem mais inimigo aqui. Dando a volta. Ah, o senhor é o bichão mesmo, hein? Ok. Vamos lá. Pufa. Atira que ia queimar roupa. Caramba, não matou metade. Pufa, atira aqui. Perfeito, matou. Aí valeu a pena. Vem cá pra cá. Com a força. Ok. Não sobrou muita coisa aqui não, dos inimigos. Vamos ficar bem aqui virado pra cá. Cadê nossos Speeders? Olha... O objetivo não é lutar. O objetivo é defender o abrigo de munição, não é? Então vamos vir pra cá. Vamos atirar. Vamos atirar, porque o objetivo não é lutar. Vamos sair dali e ajudar aqui. Ótimo. Matamos todo mundo aqui. Acabou. Não vou ficar perdendo meu tempo ali naquele lugar, não. Aqui, se eu andar eu vou apanhar, não vou? Eu acho que se eu andar aqui eu apanho. Aqui eu gasto muito ponto pra ajudar. Vamos vim aqui e matar o que ficou sobrando aqui. Pros caras não apanharem aqui. Boa, acabou. Morreu. Agora vira pra cá pra não tomar tiro. Pula aqui em cima. Nossa! Tem muito inimigo aqui, cara! Ah, vamos lá. Vamos gastar uns pontos aqui. Não tem muito fácil aqui, não. Vamos lá. Não tem nem mochila jato o nosso herói healer aqui. Aqui, quatro. Vamos vim pra cá. Vamos fazer uns overwatches aqui na direção do... Ah, ali tem inimigo, mas não tô nem aí. Vamos fazer overwatches na direção do nosso herói aqui. Acho que ninguém vai passar aqui, né? Acho que ninguém vai vir aqui. Vamos gastar uns pontos vindo aqui. Ninguém vai vir aqui. Provavelmente. Eu até posso andar gastando ponto de ação, né? Será que vale a pena? O meu herói tem tipo 200 de vida. Eu acho que eu tanko todo o dano que eles vão dar em mim aqui. Vamos atirar. Vai tomar mais. Caramba, mano. Para de errar. Boa, matou. Matou bastante. Não tem mais nada aqui. Acho que é isso. Agora a gente pode correr pra cá. Pra matar os inimigos que talvez venham aqui. Vamos passar. Cadê vocês, inimigos? Ei! Estão cercando os caras aqui? Estão cercando os caras aqui? Ei! Estão cercando os caras aqui? A gente vai apanhar. Nossa! Caramba! O cara tem muita vida. Ele bloqueia alguns disparos também. Bloqueado, de raspão. Ele é muito resistente. ielen報道, ele é o mesmo que ele cresceu. Ele é muito rico. Ae, vai morrer tudo No próximo turno eu vou arregaçar aqui Vem aqui O doutor vai curar você, sargento O doutor é forte, não falte I am the sword of Sanguinius For Sanguinius Porrada Toma, pra deixar de ser trouxa Com precição, irmãos Vamos lá Ae, vai morrer Ae, vai morrer Ae, vai morrer Vamos vir pra cá Ficar junto dos meus aliados me faz não ser flanqueado Beleza, morreu três Mais uma Ok, tamo safe Tamo safe aqui Vira pra cá Não fica de costa pro inimigo Senão morre Vamos lá Vou dar só porradão aqui Vai ser a queima-roupa aqui Vamos lá Ae, vai morrer Engagear o inimigo Vamos lá Aqui embaixo eu não vou ficar É muito arriscado ficar aqui Talvez eu venha pra cá Não, não vale a pena não Eu vou correr desses bichos aqui, mano Vamos lá Eles vão... Ah, eu tomei dano, cara Filho da puta Beleza Eu não fiquei envenenado Talvez porque o Speedster Ele é... Mecânico? Vamos lá Overwatch aqui Pra cá Pra cá pra cima Não dá pra ficar aqui não, cara Nem com o Overwatch ligado dá pra ficar aqui Aqui nesse lugar não Tamo lá Pronto Finish de turno Nossa Tem inimigo em cima, cara Eu vou perder o Speedster Eu não sabia que tinha inimigo em cima Achei que só fosse ter inimigo embaixo Beleza, matou um Se matar outro Se matar outro tá bom Mas olha o dano que a gente já recebeu aqui, cara Inimigo por trás aqui Beleza Ah, tentou andar Se fudeu, né Tentou andar Morreu Se fudeu Pena que eles tomaram Ai, ai, ai Pena que eles tomaram um dano na volta, né Vamos lá Assault Terminators Ready for action No mercy Beleza Beleza É só chegar no depósito de munição que acaba, né Provavelmente Vamos lá Não tem nada aqui Eu vou sair daqui Não tem nem como atacar Será que dá pra vir aqui? Pera aí Acabou Defendo o abrigo contra os reforços tiranides É Vamos lá Vamos ficar aqui Eu vou gastar ponto pra andar Só pra gente ficar junto Num canto só, né Vou atirar aqui Meu amigo Não acredito Olha isso, galera O imbecil errou todos os tiros Vamos lá O cara errou todos os tiros, cara Vamos ver aqui É sério É sério Na moral Todos os tiros Tipo Ai, velho Eu tô em combate Daí a precisão fica uma merda, né Vamos subir aqui Eu vou morrer Mas eu preciso arriscar Droga Explodir o Speedster Ai, filho da puta Eu precisei arriscar, galera Não teve o que fazer, não Vamos terminar o turno Inimigo por baixo Por cima, na verdade, né Eu não preciso me preocupar Com a vida desses Speedsters Porque o objetivo Não é nem Proteger eles Então, caguei Nossa Quanta porrada, velho Morreu isso aqui Vai vir o de baixo ali Vai exterminar a gente agora Caramba Cercaram os nossos personagens Ele já era, né Vamos lá Vou correr pra cá direto Eu até poderia ir lá pro deserto Dar uma ajuda pros Speedsters Mas é aquilo, né O Emperor está conosco Vamos vir pra essa direção aqui Vim pra essa direção aqui Tem bastante inimigo ali, hein Vamos atirar Maluco Nossa Eu errei tudo Vamos fazer um Overwatch Bem feito aqui Vamos vir pra cá O que sobrou Foram só esses aqui We fight and we die For the impudium The blood of Sanguinius Flows in my veins Eu acho que eu vou tomar dano, né Vamos recuar aqui Morreu Não adiantou nada Morreu Vamos só terminar o turno aqui Acabou Todo mundo em vigilância E é isso Vai, ninguém vai atirar não Pensei que não fosse funcionar Rapaz Morreu Morreu tudo Esse Venantropo No Warhammer Gladius Eu não usava ele Mas ele era uma unidade boa Pra se utilizar com o Tiranids Venham Se pular em mim Vai apanhar, doida Pulou na minha área de Ah Tomei dano Pulou na minha área de controle Vai morrer Cura Beleza Cura o cara aqui Atira Ah Vamos vir aqui primeiro Porrada Eu deveria vir aqui bater Não atirar Vamos vir aqui Boa, morreu tudo E tem os de lá de Cara Os do fundo Ah, olha só Concede um ponto de ação Vamos fortalecer Vamos fortalecer isso aqui Eu poderia pular aqui Pra dar mais dano, né Seria interessante fazer isso Mas eu vou ser massacrado Se eu fizer isso, cara Não vale a pena não Eu ganhei mais pontos de ação Eu ganhei mais pontos de ação Olha Aqui é uma área Aqui não é Boa Ali era uma área venenosa Aqui não é Vamos vir cá pra frente Com os heróis Vamos pular aqui Três turnos Vai acabar agora Não vai? Buffa aqui Buffa aqui também Vamos ver a precisão deles Vamos ver Perfeita a precisão Maluco Talvez não tenha Talvez nem vale a pena Buffar Mas eu bufei Não vou vir pra cá Porque eu vou apanhar Essa aqui é a nossa área Essa aqui é a nossa área De controle Vira cá pra frente Uma decisão poderosa Eu não sei se eles vão vir aqui Mas Overwatch Acho que nenhum deles vai vir aqui Vamos gastar ponto pra Vamos gastar ponto pra avançar Porque ninguém vai vir aqui Ou a missão acaba agora Ou a gente vai ter que sobreviver Mais um turno Eu acho que ela acaba Agora não, né? Depois do turno deles Eu acho que ela vai vir aqui Ah, vai tomar porrada Nossa, mas vocês vão apanhar agora Dos dois, hein? Põe o sangue Ah Era óbvio que eu ia apanhar, né? Esse dano de veneno Ferra a gente bonito, né? O inimigo espera por nós O cara tá... Ah, estão subindo aqui Mas a gente aguenta Vamos lá Olha Atiraram no de trás Não é muito inteligente Essa aí, Yá Vamos lá Mata aqui Vem cá Eu vou apanhar se eu passar aqui Eu vou bater Ah, tomei de volta Na hora de recuar Eu vou voar pra cá Ah, eu apanho mesmo assim Caralho Eu morri no ar? Cadê o herói? Ué, ele ficou bugado no ar, galera Eu acho que ele morreu no ar Eu acho que ele tá morto no ar, o personagem Ah, ele tá parado aqui Tinha dado uma bugada, cara Vamos curar Ele não pulou? Que estranho Ele devia ter pulado Bugou a animação dele Ele não foi Vamos sair do range Aqui, desses carinhas aqui Tem que matar 11 tiranides ainda Vamos lá Nossa Que é isso, cara? Exterminamos tudo Não sobrou nada Fica virado pra cá Vem cá pra frente O médico Eu queria que os malucos fortão Viesse pra cá Dez inimigos restantes Agora Sabe-se lá onde esses caras estão, né? Aqui, vai tá aqui Vai tá aqui Tá tudo em lugar aleatório Esses filha da puta Vamos lá Ei, morreu mais um por veneno Ei, veneno pegou os dois aqui Eu não acho que o capitão vai morrer Tomara que não Nossa Mas mirou exatamente no bicho Que tinha mais vida, né? Aê, morreu Bom saber que o médico Dá muito dano melee também Mais bicho venenoso Atrás tem mais bicho? Ah, foda-se Não vou dar conta de lutar lá atrás não Vou ter que eliminar quem tá na frente Aqui foi lisinho, hein? Entrou na área de controle E morreu aqui Perfeito Entrou aqui Vai morrer, doido Eu ouviu algo Eu estou pronto para ajudar. Tem como fortalecer o ataque dele? Nossa senhora! Porra! Ué, fortalecer o que aqui? Não entendi, tem como fortalecer mais alguma coisa aqui? Eu preferi pegar mais bônus de ação. Será que eu consigo matar aqui? Não erra não cara, não erra não. Aí morreu, boa. Pensei que eu fosse errar todos os tiros aqui mano, aí quase que eu fiquei tristinho. Vamos lá. Bufa aqui. O cara comandantezão vai ficar aqui, atira. Capitão. Eu não posso ficar indo no melee, eu vou morrer. Então toma aqui. Beleza. Doutor vem aqui. Corre para cá. Será que eu vou dar muito dano aqui? Ganhei dois pontos, vamos lá. Vai dar para atacar duas vezes. Avatar! Tentamos tempos. Certo! Tentamos tempos. Tentamos tempos. Tentamos tempos para atacar! Tentamos tempos. Um anázar. Tentamos tempos para atacar! Porta! Tentamos tempos para atacar! Vamos lá Você tem muita vida, cara Meu amigo, você tem muito HP Esses caras aqui estão prestes a morrer Mano, vai lá, vai Faz seu trabalho aí Tá prestes a morrer Morre com honra Morre lutando, cai batendo Cai atirando É isso, corre pra cá agora Ali atrás vão ter uns inimigos, né Vamos vir pra cá Mira aqui Esses aqui São bem fortes, hein Vou vir pra cá Eu não vou usar O bônus aqui, não O bônus de XP, não Eu vou guardar a parada aqui Agora Vídeo para as Blades Vídeo para o Skyfall Vamos lá Tomara que o veneno não coma a gente Não corroa nosso Nosso Chibisco inteiro E o boneco morra no processo Eu só quero brigar, meu amigo Ué, cadê os inimigos? Ué Tá bom Pra cá não tem mais nada, né Tá, tá bom Não tem mais nada aqui Ah, olha ali Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Eu vou tentar salvar a vida Desse carinha aqui Ah lá Salvei Curei bastante HP deles, hein Foi, valeu a pena Vamos mirar aqui Vamos lá Nossa, não valeu a pena não Míssel Tomou, né Otário Tomou bonito, mano Tomou fedendo Tiro de míssil Na cara ali Vamos vir pra cá Vamos ficar aqui Com o nosso Sargento Ah Vou gastar uns pontos De movimentação aqui Pra gente não se foder Vamos lá Nossa Morreu Só não vai morrer Porque Ele só não morreu Porque faltou um Um soquinho Pra matar ele O Baal-4 I was born And should the Emperor Will it On Baal-4 I will die Victory is inevitable Cadê os outros inimigos Cadê os outros inimigos aí Cadê os outros inimigos Bom Parece que tem uns caras aqui desse lado Vamos vir pra cá Devagar Bem devagar Pra cá Não tem muito o que fazer aqui, né Overwatch Vem aqui na frente Vamos lá, galera Se esses aqui forem os únicos Se eles tiverem Os únicos Faltando Tiverem embaixo Correu Ah, tem aqui também Ok Ok Ok, vamos lá Tiverem aqui Eu vou morrer Nós somos os filhos de Sanguílios Beleza Será que aqui em cima dá pra atirar ali embaixo? Eu acho que não, né? Vamos ver Ah, não dá, não dá nem pra ver lá embaixo Vamos lá Por que que o bicho correu da gente, cara? Filho de uma égua Era só lutar com a gente que nem Que nem homem Ah, é, voltou, né? Aqui não tem ninguém Por sanguíneos Nós somos os sons do Sanguíneos Pura Estão cá pra baixo esses caras, né? Vamos lá Avança pra cá Só pode estar pra baixo escondido, né? Aqui não tem muito o que fazer Não tem o que fazer aqui, não Esses aqui não vão conseguir chegar lá a tempo Vamos lá Talvez eu deva pular aqui Vamos pular aqui e bater aqui Acho que aqui é a zona perfeita pra atirar, né? Ali é onde eu parei com os interceptores Se você olhar certinho é a zona perfeita Bufa Toma Pronto Mais uma porrada Mais uma porrada A área é segura Como você antecipou As little of our brothers here to be kind I pray that the gene of potassium remains undefiled It is grim work you undertake, priest It is not a task that I relish A scale of our chore makes for comfortless service In some ways, I'm glad I've been relegated to this moon Where the bodies of our brothers are only stacked by the dozen Caramba Bom, até o próximo vídeo de Warhammer Battle Sector, galera Fui